É galera, foi basicamente aqui, nesse quarto, que tudo começou, mano. E cara, olha o nível que a gente tá, olha onde a gente chegou. E eu fico muito feliz, eu fico muito feliz mesmo, mano. Mas esse vídeo aqui é um pouco diferente, por quê? Porque nesse vídeo aqui, basicamente, eu vou me despedir desse lugar onde tudo começou, mano. Aqui é o meu quarto, moro na casa dos meus pais, já tô com as malas prontas aqui. Basicamente, cara, olha o nível que a gente chegou, trabalhando com internet. Os equipamentos estão ligados agora, mas depois eu vou ligar, colocar na caixa, no bonitinho que a gente vai levar. Cara, eu fico muito feliz, porque aqui foi onde tudo começou. A gente começou nesse quarto aqui, compramos equipamentos e várias outras coisas, fomos melhorando. E agora chegou a hora que eu tenho que me despedir desse lugar. A vida é muito cíclica, a gente tem vários ciclos e esse ciclo é um ciclo que vai ter que fechar agora pra novas oportunidades acabarem aparecendo, fechou? Então assim, o que que acontece? Eu vou mostrar pra vocês essa viagem, eu vou viajar pra um outro estado, vou morar sozinho, que vai ser uma parada muito louca. E eu quero muito que vocês façam parte disso, que vocês falem o que vocês estão achando, eleições positivas e tudo mais. Porque, cara, sinceramente eu tô muito feliz, é uma realização muito grande pra mim. Cara, ter que morar sozinho é muito louco, é outra parada já, é muito louco isso aí. E basicamente eu tô com a mala pronta aqui. Depois eu vou desarrumar aqui a computadora as coisas, porque eu tô gravando pra vocês aqui pra deixar a iluminação bacana. Mas eu vou colocar pra poder levar e eu vou trazer vocês... E aí galera, eu já tô aqui agora no aeroporto. Vamos pegar o avião, né mano? E vocês vão ficar sabendo aí qual que vai ser o nosso destino. Tô com as paradas tudo aqui prontas, mano. Agora é só despachar essa bagagem. Bota a máscara. Vamos embora junto. Agora é só pegar o avião, né mano? Tem que esperar a horinha, tá quase na hora já. Tem que despachar essa bagagem aqui, mano. Toda vez que eu fico meio perdido no aeroporto, essas paradas, mano, que eu não entendo muito. Mas e aí, como é que você se sente, mano? Vai sentir saudade de mim, filho? Muita saudade, mano. Vai sentir saudade? Tem que ser saudade? É isso aí, mano. Não quero ver ninguém chorando, que eu não tenho mais nem lágrimas pra chorar, mano. Mas é isso, família. Vamos lá. Aqui no aeroporto já. É, rapaziada. Já tamo aqui. O avião. E vou mostrar um pouquinho pra vocês. E conforme for chegando, vou mostrando, fechou? Tamo aqui já, mano. Tá duas horas. Do nosso destino. Então tem um pouquinho de tempo. Chilado aqui agora, porque eu tô cansado. Acordei cedinho pra pegar esse avião, mano. Acordei cinco da manhã. Mas é isso aí, mano. Vou acompanhando aí. Vai, galera. Batora do Ranga agora. Pegar aqui a comidinha. Eu tô cansado. So lonely, 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 lonely I've been so damn lonely These niggas I can't phone me, phone me, phone me I can't so damn phone me Just get out of my way Chegamos aqui agora Em Marília, mano Marília, tô muito feliz Tô feliz pra caramba Vou encontrar um amigo meu aqui também Vocês vão ficar vendo daqui a pouco quem vai ser Cara, tô muito feliz porque É uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, cara É verdade Tô muito feliz, mano Vou colocar uma máscara aqui Cara, muito louco Uma parada que eu sempre falo, mano O sucesso é uma questão de decisão Se você decidir realmente ter sucesso, você vai conseguir Parece até clichê isso Mas cara, não desista dos seus sonhos Eu nunca imaginei que eu fosse morar só um dia Tipo, aos 21 anos E agora eu tô saindo a casa dos meus pais E tô em outra cidade, outro estado E isso é muito louco, mano Vou encontrar com um amigo meu e já mostro pra vocês Muita coisa, mano Muita coisa, mano É, rapaziada Vocês nem acreditam quem é que eu vou encontrar aqui, mano Agora é só aguardar enquanto ele não vem Mas olha essa máquina, mano Caraca, eu trouxe todos os bagulhos Cheio de gente aqui Tô esperando um amigo chegar aqui, mano Que eu vou encontrar com ele, mano Vai ser muito louco Olha aqui o cara, mano Olha como é que eu vou sair, mano Olha o ronco Olha como é que eu vou sair daqui do aeroporto, mano De BM E aí, meu mano Tranquilo? Só na manha Eu gravei só avião chegando Gravou, mano Eu quero ver esse vídeo depois, mano Você vai mandar pra mim Me fala, Kisten E aí, mano Tranquilo? Esse aqui é o cara também, mano Vou pegar aqui as coisas, viu Pra ver o carro Caraca, rapaziada Voltar pra casa agora de BM, mano Tá doido, mano Vou pegar as coisas aqui agora E vou levar ele pro carro Balançando tudo, vai quebrar a mão direita, mano Vamos pra casa Olha o escritóriozinho aí, ó Projetinho saiu do papel, né, mano Tá fluindo agora Muito brabo Galera, volta aí É, galera Chegamos aqui Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal também Se você não for inscrito Coloca nos comentários O que você tá achando O que você achou dessa viagem aí, mano Estou aqui agora na casa do meu amigo Caio Cadê o Kisten? Sumiu, mano Tá no banheiro, Kisten É isso aí Vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que você tenha gostado muito Tamo junto Valeu E é nóis Tchau Tchau Tchau